Mavi consegue se reaproximar da maior paixão que tem na vida. A gente já se machucou demais, Mavi. Eu sei. Mas a gente mudou muito também. Mas teve uma coisa nesses 10 anos que não mudou. Que é o meu amor por você. Iluma e Viola, duas amigas que no passado se separaram como rivais, voltam a se encontrar. Iluma! Hoje, mania de você.